É impressionante o tanto que o intestino traz problema para a saúde quando está doente. Candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, artrite reumatoide, hipotiroidismo de Hashimoto, mimetismo celular, psoríase, lúpus e por aí vai. Só que, ah, eu estou com problema na pele e o cara só sabe da pele. Ah, eu estou com candidíase de repetição, só usa via local e não sabe nem tratar a causa. Que é uma alteração da permeabilidade intestinal, altera o pH vaginal, aí você começa a ter candidíase de repetição. Só que quanto mais antibiótico você toma, pior fica o intestino e mais candidíase de repetição você toma. Sempre tem que avaliar o intestino. Tchau.